O Zebu da loja mandou as camisas todas do mesmo tamanho e todas pequenas. Esse desgraçado falou que ia mandar o negócio faz seis meses. Quando chega aqui, é do tamanho do anão Ananias. É pro inferno, velho. Ó, se quer mandar presente, manda os negócios que cabem na pessoa. Eu tenho dois metros de altura, velho. Olha o que agora? Tô eu aqui, querendo fazer uma piadoca e passando um puta de um calor com o negócio grudado no meu umbigo. Uma sacanagem. Mas tá aqui, ó, a camisa que ele fez. Quase rasgando esse negócio aqui, quase rasgando. Agora o Matheus ficou me enchendo o saco durante, quanto tempo? Dois, um dia inteiro, porque falou que tem um convidado. Cadê o meu convidado? Vem aqui, cara. Beleza, velho? Não, não bota a cadeira não, fica de pé aqui. Fica de pé, fica de pé. Tudo bom, velho? Como é que tá? Dá pra... Cabe aqui? Pode sentar aí. Senta aí, senta aí. Eu vou só ignorar. Senta aí. Tudo bom, cara? O Matheus ficou enchendo o meu saco falando que você tinha que estar no programa. Eu nem conheço ele. Mas da onde você é? Conta pra mim. Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Provavelmente conhece. Por que você... Eu vou te contar uma coisa. Você sabe por que fala que o pessoal de Pelotas é... Gay. É gay? Sabe por que isso? Não é por mim. Então, mas eu vou te explicar o porquê. Talvez você não saiba. Porque... Essa é uma história pro Brasil saber, hein? Porque eu sou do Rio Grande do Sul e eu sei essa história. Os jovens de Pelotas, no começo do século... Isso é verdade. Não, não. Começa... É sério isso aqui. Eu presto atenção. Eles saíram e foram pra... Pra Europa estudar. Sim. E quando voltaram da Europa, voltaram de cabelo comprido e com modos mais suaves. Que era o normal. Obviamente os caras moraram na França. Pois é. E aí quando voltaram, os caras falaram... Ah, eles são mulheres. Eles são gays. Eles são gays. E também associado, claro, ao fato de que eles chuparam muita rola. Também isso é um negócio que não contribuiu pra causa dos caras, né? Isso aconteceu também em Campinas. Sabia disso? Aí eu já não tô sabendo. Pois é, cara. Mas e... Mas me fala, o que você faz lá em Pelotas, cara? Nada. Não, nada. Eu moro no interior, né? Então no interior a gente não tem muita coisa pra fazer. Recentemente chegou o shopping. Pelotas é uma cidade grande, cara. 400 mil habitantes por aí. Então, 400 mil habitantes. Tem gente que acessa. Mas é, parece bem espalhado. Parece que eles transformaram em carros, assim, só porque eu não vejo muita pessoa na rua. Não tem muita gente. Tem mais carro que gente. Impossível isso, cara. É bem estranho. É uma situação bem estranha. E a maioria da galera fica no shopping o tempo inteiro. Entendi. E como é o nome do shopping? Shopping Pelotas, acredita? Ah, estamos aí uma criatividade. Tem um andar só. E a maioria das lojas é que tem no centro mesmo. Já tem as lojas do shopping no centro. Já tem as lojas no centro e as pessoas vão no shopping porque tem... Uma mais perto da outra. A Riachuelo, de extra, assim. Aí tu vai... Pô, Riachuelo só tem lá. Riachuelo tem aqui em São Paulo também? Não tem que ter. Não, é nacional. Nossa, Pelotas, hein? Uau. Chegou lá. Mas não, não é uma cidade tão pequena assim. Tem uma universidade federal. Tem. Católica também. Já. Você já quebrou algum osso? Passou suavemente de um assunto pronto. Você já quebrou o osso do seu corpo? Tá, já. Eu quebrei uma vez esse dedo aqui porque eu dei um soco numa parede. De impulso, eu não tava com raiva. Eu só dei um chute na parede e veio de impulso o soco. Eu nunca entendi o que aconteceu lá. Eu acho que... Como assim? Como assim? Eu não entendi. Você... Qual... O que te motivou a socar a parede? Eu tava bravo com o conhecido. Então você tava bravo. E eu falei... Não, mas olha só. Eu não tava bravo tão bravo assim. Era uma criança. Eu tava tipo... Ah, quando ele chegar aqui eu vou dar um pau nele, entendeu? Vou sentar um chute nele, vou dar um soco nele. Ele deu um chute na parede e de embalo veio o soco. Só que veio um soco desmedido. Mas isso era você tentando socar ele e acertou a parede? Não, eu soquei a parede... Qual o motivo? Se você queria bater nele, por que você gastou o seu soco na parede? Eu tava demonstrando. Você nunca jogou videogame, você tem que carregar... Eu joguei videogame depois com o dedo quebrado. Você tem que jogar... Você tem que carregar o negócio... O nitro. Sim. Não pode gastar o nitro na parede. Nitro é carro. Nitro, nitro do soco. Tem nitro do soco. Nitro é carro? Nitro do soco. É o nitro do soco. Ninguém quer saber do nitro. Isso é pergunta do Matheus. É só a pergunta bosta que ele traz aqui. E aí depois você quebrou o que mais? Eu quebrei o dedo e eu não sabia que eu tinha quebrado no momento. Porque às vezes a gente não tem certeza se tu quebrou, né? Demora um pouco pra chegar a noção que tu quebrou o dedo. Não virou uma sacola a minha mão. Eu só dei o soco na parede, doeu muito. E eu fui conversar com o meu amigo e depois, naturalmente, meu dedo doeu e foi isso. E aí não machucou ele? E aí eu joguei GTA Vice City em casa. Cheguei, joguei no controle, tudo bem. Mas você não bateu nele? Não. Eu acho que a raiva foi descontada na parede de uma forma que acabou... Quando você foi falar com ele, seu dedo tava doendo? Eu nunca mais falei com ele. Por quê? Porque ele quebrou seu... Eu não sei o que aconteceu. Porque na sua cabeça, no seu inconsciente, ele quebrou seu dedo. Pode ter sido, porque eu nunca mais vi aquele cara na minha vida. Qual o nome dele? Fala aí, cara. Vamos se reconciliar. Eu não me lembro mais, graças a Deus. Mas o outro amigo... O que ele fez pra você? Cara, eu acho que nada. A gente, quando é criança, a gente fica com umas birras meio idiotas com as outras pessoas. Eu acho que se é pai, ele não queria sair no dia assim. A gente falou, não. Entendi. Merece um soco. Entendi. Mas eu tomei o que eu mereci, então o karma tá aí. Tá bom, cara. Fratura do boxeador. O Brasil tava querendo saber disso. Hoje eu recebi várias mensagens perguntando... Era necessidade. Será que o cara de pelotas já quebrou algum osso do corpo? Tando soco na parede. E depois nunca mais quebrou nenhum osso? Nunca mais quebrei nada. Eu quebrei a maçã do rosto. Isso aqui? Como tu quebrai a maçã do rosto? Adivinha, porque eu era um marginal e eu brigava três vezes por semana. Era isso que eu fazia da minha vida. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, em São Paulo. Eu brigava, eu gostava de brigar. Eu era um idiota, entendeu? Eu era um imbecil. E nunca mais briguei. Depois que eu quebrei meu rosto, nunca mais briguei. Porque foi uma lição. Aposto que você nunca mais socou a parede depois que você quebrou o dedo. Já. Então você é muito idiota. Mas era mais de gesso, assim. Eu soquei mais contido, porque eu sabia que eu ia quebrar se eu desse um soco. A parede, no caso. Quem dá um soco contido? É um soco que eu senti, tipo, estou com raiva. Mas se eu der um soco em alguma outra coisa, que só tinha vidro na minha volta e uma parede de gesso. Então eu preferi dar o soco na parede de gesso. Fala aí, cara. Parece que o Matheus falou que você tem um canal. É isso. O que é o seu canal? É... Gemaplice. É um canal que é tipo uma versão gameplays, assim, meio enrolado. Gameplays, que é um negócio que está faltando no YouTube. Está faltando, cara. Pouca gente fazendo. E eu cheguei num momento bom. E o que é o... E que tipo de jogos você joga? Ah, eu sei. Ah, estou. Nossa. Você vai fazer a propaganda da Coca-Cola aqui, velho? Estou. Cara, você está vazio, brother. Não, mas tudo bem. Segura. Segura aí pra gente. Segura aí. Segura aí. Quem estava tomando isso, hein? Ninguém tomou isso aí. Fica tranquilo. Beleza. Por que você deu uma lata pra ele, Matheus? É uma lata comum. Matheus, só atrapalha aqui, velho. Só atrapalha. Fala pra mim. Por isso mesmo que eu dei. Fala pra mim aí. E fala mais do canal. Ah, então. Tua bragueta está aberta. Não tem problema. Ninguém está vendo. Só você está olhando o meu pau. Ninguém está olhando o meu pau. Agora eu vou ter que ficar olhando. Cara, eu sou de Pelotas. Ninguém está olhando o meu pau. Só você. Fala aí. E aí? Como é que é o seu canal? Cara, o meu canal é... Tô na vontade regressiva pra você ir embora. Meu canal é de gameplay. É só, cara. É só isso que eu faço. Mas como assim? É o gameplay? Que jogos que você joga, velho? Eu chego, eu jogo uma coisa. Eu falo que ela é meio bosta. Aí eu mostro um jogo brasileiro meio cu, assim. Ele acaba pegando view. Acabo dando venda pra esse jogo. Porque às vezes acontece isso. A gente fala mal das coisas. As coisas vendem. Você acha que as pessoas estão comprando os jogos porque você está elogiando eles? É, não. Elogiando nunca. Quando eu elogio uma coisa, não vai. Ninguém vai. Quando eu digo assim, esse cara é bom. Vai lá dar view pra ele. Ninguém vai. Quando eu falo, esse cara é uma bosta. As pessoas vão lá. Porra, tu é um bosta. Tá ligado que mais não vai ver o cara. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá bom. Tá bom. Ó, segue o cara. Vamos botar o canal dele na descrição. Como é teu nome, velho? Gemapris. Gemapris. Não, teu nome. Vitor. Vitor. Vitor, porra. Vitor. Segue lá. Segue o canal do Vitor. Só vim aqui por views. Boa. Obrigado, velho. Valeu, Vitor. Tchau. Sai aí. Vaza. Vaza. Abre essa porta e vai embora. Nunca mais volta. Adeus. Então tá, gente. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, Matheus? Você pode ler umas perguntas também. Eu vou ler umas perguntas aqui, pra você ter agilidade na edição aqui. Vamos a mais perguntas. Essa... Matheus, vem aqui. Vem aqui, Matheus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Matheus, ou você traz um animal pulguento, ou um inu... Da onde você tirou aquele cara? Você não falou que queria boicotar o canal de Guaraná? Ele é do canal de Guaraná. Eu não quero boicotar o canal. Não, você falou. Mandou o cara enfiar a lata no cu. Mas eu não sabia que aquilo ali era lata de Coca-Cola, não é de Guaraná, cara. É, mas... Eu tô seguindo tuas ordens. Você mandou boicotar o canal? Eu tô boicotando. Deus do céu. Ah, o infernáculo. O infernáculo. Esse canal não vai a lugar nenhum isso aqui, cara. Uma pergunta eu vou ler aqui nesse vídeo de hoje. Vitor Collen, se você pular de paraquedas com o instrutor e não abrir, ele só estava te encoxando no céu? O que que é? Se você pular de paraquedas com o instrutor e não abrir, ele só estava te encoxando no céu? E com o ponto final. Nem era uma pergunta isso. Matheus, vamos ter outra ideia, Matheus. É mal bom isso aqui, meu. Eu odeio. Eu odeio, Rafa. Eu odeio o infernáculo, cara. Toda vez que eu acordo de manhã... Hoje, Matheus, eu só não pulei da janela porque ela tinha redinha para o meu filho. Quando eu acordei, eu olhei a janela e falei, eu vou pular. Mas, Rafa, isso aqui não dá trabalho nenhum. Olha o câmera. O câmera está no celular. Ele ligou o autofoco da câmera, entendeu? Isso aqui é muito simples. Mas, cara, que adianta eu fazer um negócio simples? Isso não tem nada, Matheus. Esse vídeo não tem nada. Nós estamos só ocupando o servidor do YouTube com isso aqui, velho. A quantidade de dinheiro que o YouTube não gasta para repassar cada clique para as pessoas. A gente está gastando com isso aqui. É isso aqui. São 11 minutos de vídeo que a gente está fazendo para nada. Nenhuma pessoa sequer se divertiu com isso aqui, Matheus. Tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Trouxe um cara que eu não sei de onde é. Depois uma pergunta que não era a pergunta. Para onde vai isso aqui, cara? Semana que vem tem mais? Não tem mais. Não, Rafa. Vai para onde? Vai para onde está no teu peito. Vai para ele. Isso aqui o quê? O dinheiro do canal? Quanto dinheiro você acha que eu já ganhei com esse canal, Matheus? Rafa, você não é eterno. Um dia o Tonzeira vai estar lá em casa, vai bater uma saudade do papai e fala assim, vou ver meu pai. E aí ele vai ver o pai falando de buceta na internet. Perfeito. Tá bom. Obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela ajuda. Acho que eu tratei mal o menino, menino legal, menino gente boa. Não traga no próximo episódio? Não traga, não traz nunca mais. Não traz ele no próximo episódio. Ele tá aí ainda. Deixa ele. Menino é bonzinho, deixa ele. É cantor. O pessoal vai acessar o canal. Por que você não me falou isso na hora que ele tava aqui, que ele era cantor? Você me deixou aqui falando sobre fraturas com o moleque? Sabia de nada. Próximo programa, vamos entrevistar o editor Drake aqui no programa. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho